Fala meus amigos, irmãos, caminhoneiros, caminhoneiros Ó o Piaia, chapeuzinho de cacau Estamos aí, com o carro vazio Indo em busca do carregamento Vem de boa, vai carregar o batatinho de novo Fica certo, né? Pra mais tarde, vai se jogar pro samba Aí é bom Aí ó, o gordo não abriu hoje Ia dar tão boa pra pegar o PX hoje Vai ficar online Aí tá fechado Aí temos indo lá, carregar Sabe quem é Cê tá doido Pensando no movimentinho que dá Olha a onda, né? E ó, temos juntamente nosso amigo Moab Parei ali no tiozinho pra tomar um café, ele tava ali também Aí tomamos um café junto ali, conversamos um pouco Fazia tempo que não via ele Acabando o carro, meu Deus Aprendi a buzinar com esse doido aí, ó O Moab É o 024 do GMN lá, que passa Olha, aí nós tem história pra falar Eu, ele, o Caio Quando ele trabalhava lá no Martinho lá Aí eu e o Caio era cargueiro Nossa senhora do céu Mas lá ele fazia a polia Quando ele começou lá Ele começou no... O Martinho tinha comprado a teguinha azul Igual esse aqui ó, só que azul Que era do... do Pente do... E do... do... do Stank Tinha um Paranóia, a madeira linda Nossa, aquele aquele era lindo, cara Pula louco Aí ó, a gente tá aí com o caminhãozinho dele, pá Só o ouro, né E aí a gente pô, cara Meu Deus do céu O bicho não tem pra ocupar Gosto demais dele Demais, 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 demais Cê tá doido O lugar mudado Que o foguete não tem ré Fala meus amigos Aí ó, temos que ficar arregando carro Na verdade, temos aqui Deus do céu São 11 horas da manhã Agora são exatamente 5 horas da tarde Meu Deus do céu Mas eu vou sair tarde hoje Terça-feira, 5 horas da tarde Eu tava lá no... Eu tava lá no... No consul já Tô lendo a rádio pra lá Já hoje lascou, né Pula louco Mas tá bom Hoje a carradinha vai dar um pouquinho maior Acho que vai beirar a fase Uns 400 sacos Vamos ver o que vai dar Dá uns 380 sacos pra ele Aí fizeram uma pergunta lá O porquê das rodas verdes Tipo, esse caminhão tem roda verde Esse caminhão vermelho tem roda vermelha É O carlinho azul tem roda azul É Isso aí é... É um estilo do março, né Sempre foi É Esse caminhão tem roda coloria Caralho E... Esse detalhezinho é uma coisa que ninguém tira da cabeça dele É Roda verde Tipo O tampinho aqui, ó Até com uma sereira Que é esse detalhezinho verde Tipo, é que nem um... É que nem um padrão dele, né Padrão de empresa Não tem as empresas que tem os padrões Para-choque pintado de azul Ou de verde Ou de rosa Ou de amarelo O março é... Roda Roda É capinhas A parabá Tu é louco Esse aqui tem a interna, é verde, né A interna de os bancos é um verde musgo O nome do couro é... A cor do couro é verde musgo É bonito até Ó Cê tá doido Que acarradinha Até a lona é verde Supera Tu é doido Isso aí é uma coisa que ninguém tira da cabeça É falar pra pintar uma roda de preto Ele enlouquece E fala, negro Quer pintar uma roda de preto, negro? Vamos pro caminhão pra ti O caminhão é verde Eu não acho isso É tudo questão de tudo Eu acho negro É diferente, ó Eu acho que ninguém tá É... É... É evitado o gosto Coros de amor Então... O gosto não é tão ruim, não O para-chá de preto também Isso aqui é uma coisa que ninguém tira da cabeça dele A badana do fundo branco Cê tá doido Vai galho pro caradão Vai galho pro caradão Quebrando um negocinho aqui Vai quebrar outro, com certeza Já tá aqui mesmo Quebrar e vou perder esse aqui É... Deixa isso É pra acabar Mais tarde vai ter racha Racha na rede Quebroso Deixa pro caro Ai, ai ó É... É... É, tá ray Eu acho que tem alinhão do grau, eu já tive, né, eu acho que já tive de lá, tô perdido, ó. Achei que era o leitinho, mas não era. Temos aí, arrochando o carrinho, né, pisadinha, barba, bom, vai chegar meio sequinho o Ceasa, já que saí um cart lá da Tijuca, toda a máquina, saí 15 para 17 da noite. Aí até chegar em casa, abastecer, tomar van, empenharar, olha, me enrolei uma hora. Aí passei na Alpina ainda para engraxar o caminhão e comer um negócio, pegar uma água, pá. Aí já foi mais uns 15 minutos, aí vai dar boa. Amanhã é sexta-feira, coisa que é um problema, tô indo pro Ceasa, lá pro Bob Norte. Tomara que a gente deixe vazio até meio-dia, até umas 3 horas da tarde. Tinha uma carga pra carregar lá na MPA lá, no Chapa. Tinha uma carga pra carregar. Tinha uma carga pra carregar e depois de jogar pra casa de novo, vai descarregar na segunda-feira. Vamos ver o que vai se acessar, né? Tomara que não tenha muito caminhão amanhã lá. Sexta-feira por nada não tem, né? Vamos saber, vamos ver. A hora que eu chegar lá eu abri. 11 horas. Meia, dois. Uma hora. Duas horas da manhã eu vou chegar lá no Ceasa por aí. Mais duas horas, duas meias, vai dar boa. E o pau vai chorar, meu irmão, caminhoneiro. Calma lá. Dá pra limpar da lua.